O motorista do caminhão preferiu não gravar entrevista, mas contou que o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem. O homem de 35 anos de idade, felizmente, não se feriu. Ele relata que carregou o tanque com óleo diesel em Senador Canedo e estava transportando o combustível para o município de Nova Mutum, no Mato Grosso. Era por volta de 6 horas da manhã quando o caminhão bateu na estrutura metálica de uma passarela, no quilômetro 497 da BR-153. O veículo parou 800 metros à frente, com o óleo derramando na pista. O ocorrido aqui foi que um caminhão, transportando cerca de 36 mil litros de diesel, bateu nessa parte da passarela, rompendo uma parte do tanque e vazando aproximadamente 19 mil litros de combustível. Aqui é uma baixada, um inclinado, então o diesel desceu e afetou também a Anhanguera. Imediatamente a gente acionou o órgão ambiental, a AMA já está no local para fazer a avaliação de contaminação de solo e de líquido. Agora o trabalho aqui nosso é fazer essa limpeza para poder liberar a pista, e a gente está fazendo esse trabalho aqui com a serragem, que é esse procedimento de limpeza de pista. E posteriormente também a gente vai acompanhar o transbordo do restante da carga que ainda está no tanque sinistrado. Duas pistas da rodovia foram interditadas no trecho, e os bombeiros espalharam serragem para evitar deslizamentos e acidentes. A serragem vai absorver o óleo diesel que está na pista. A gente utiliza ela para evitar que a pista continue escorregadia e que venha a ocasionar acidentes. Durante toda a manhã, o trânsito ficou lento no sentido Goiânia-Anápolis. Agora são 10 horas da manhã e vai começar a operação de transbordo. O óleo diesel que sobrou no tanque do caminhão que se envolveu no acidente vai ser bombeado para outro caminhão-tanque. O combustível vai ser levado de volta para a base de armazenamento em Senador Canedo. O trabalho foi acompanhado de perto pelos bombeiros, já que o material é inflamável. Aqui é paciência no local. Não evadir os locais que estão sinalizados aqui com cone para evitar que tenha acidente e tentar evitar a rodovia aqui. A passarela que foi atingida pelo caminhão foi interditada. Ela apresenta rachaduras na estrutura de concreto da base. A passarela que foi atingida pelo caminhão foi interditada. Ela apresenta rachaduras na estrutura de concreto. Obrigado.